Pois é galera, eu participei de uma aula hoje com o pessoal do Clube do Show de Londrina que faz uma oficina todos os anos, esse ano foi online e eu me inscrevi, foi muito legal como vocês verem aí, se inscrevam, passe pelo celular mesmo, é muito legal tem várias oportunidades aí de aula, é muito legal, vale a pena Tchau 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 Tchau